O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta terça-feira, 18 de junho. Gilberto Gil recebe título de doutor honoris causa da UERJ. Biblioteca de Campo Grande é reformada e vai ampliar programa educativo na Zona Oeste. Plantação de tomate orgânico vem ganhando espaço no interior do Rio. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia. Agora é lei. Pessoas físicas ou jurídicas que cometerem o crime de receptação de produto ou mercadoria de origem ilícita e criminosa poderão ser multadas em até 108 mil reais. O projeto do deputado Cláudio Caiado foi sancionado pelo governador. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, os crimes de furto e roubo têm crescido de forma vertiginosa. Grande parte desse crescimento se dá porque é a figura do receptador, seja empresa ou seja pessoa física. O criminoso tem a certeza que o que ele roubou terá um destino final. É válido ressaltar dois importantes pontos desta lei. Primeiro, trata-se de sanções impostas a condenados que não tenham mais contratos com o Estado, por exemplo. Segundo ponto, a gente fala das multas, que variem entre 5 e 100 mil reais e serão convertidas ao Fundo Estadual de Segurança Pública, de modo que a gente equipe melhor e qualifique melhor a polícia e as forças armadas do Estado do Rio de Janeiro. A gente precisa continuar apertando o cerco aos marginais, diminuir cada vez mais a capacidade deles de cometerem furtos ou roubos. Aliás, a gente precisa ajudar e continuar a combater esses crimes. Paraty e Ilha Grande, dois cenários deslumbrantes no Estado do Rio. As cidades são tão ligadas pela história que, durante a campanha para transformar a região em patrimônio mundial, a Unesco decidiu que era importante incluir a Ilha Grande, mesmo ela fazendo parte do município vizinho, Angla dos Reis. Um pouco da história destes dois paraísos está reunida no livro Paraty e Ilha Grande, Cultura e Biodiversidade. Para falar sobre esses dois destinos turísticos mundialmente famosos, eu vou chamar o repórter Paulo Vitor Viviani, que está com o autor desse livro. Bom dia, PV! Olá, Vicente! Bom dia! Bom dia a todos que acompanham a TV Alerge, lugares de uma beleza indescritível e de uma história também riquíssima, sem sombra de dúvidas, destino de muitos turistas, não só do estado do Rio de Janeiro, de outros estados, mas também de outros países. E para contar um pouquinho sobre essa obra de arte, como foi esse processo, nós estamos com o organizador do livro, o Luiz Prado. Essa obra começou a ganhar forma durante a pandemia. Como é que foi essa iniciativa de contar a história de Paraty e de Ilha Grande? Bom dia! Bom dia! Então, esse projeto surgiu realmente na pandemia, porque na verdade em 2019, em julho de 2019, Paraty e Ilha Grande ganhou o título de patrimônio mundial pela Unesco. Então, a partir daí, como o título não pôde ser trabalhado, a gente pensou, vamos fazer um livro para quando terminar a pandemia a gente ter um produto super bacana para valorizar essa região e apresentar essa excepcionalidade que tem nessa região de Paraty e Ilha Grande. Falando sobre valorizar a região, conta com a participação de 19 fotógrafos dessa área. É uma forma de dar a visão das pessoas que moram naquela localidade para essa obra? Exatamente! A gente, quando pensou no projeto, a gente pensou primeiramente para fazer um projeto normal, como um livro, um fotógrafo e uma pessoa para escrever. E a partir desse momento, a gente foi entendendo que aquela região tinha uma especificidade. A gente, então, inverteu as coisas. A gente resolveu trabalhar. Claro, já tinha um autor que trabalhou o texto. A gente chamou um colaborador do local para o texto. E também a gente preferiu dar voz, ver o olhar dos artistas de lá. Então, a gente foi convocando. Ao todo, foram 19 fotógrafos da região de Paraty, Ilha Grande, Serra da Bocaina, Cunha. Então, todo esse entorno foi importante, porque cada fotógrafo tinha uma especialidade em algum tema. Ou era cultura, ou era biodiversidade, ou era arquitetura. Então, o livro acabou ficando mais completo por conta dessa diversidade de olhares. E olhares locais. A gente quis que eles contassem essa história para quem fosse conhecer a região a partir do livro. São mais de 300 fotos. Eu vou pedir para ele mostrar um pouquinho aqui. São mais de 300 fotos nesse livro, ao longo de 260 páginas, 10 capítulos. Em quais temas as pessoas que vão adquirir esse livro vão se debruçar sobre a história de Paraty, Ilha Grande? Então, são diversos temas. A gente parte de olhares de pessoas que passaram por Paraty, como o de Janira, enfim, alguns outros pesquisadores, artistas. E também temas que estão muito latentes da região. Biodiversidade, a cultura local, as comunidades tradicionais, a arquitetura. Enfim, a trajetória da cidade de Paraty, Ilha Grande, através dos tempos. Aquela região está entre as primeiras cidades que foram descobertas e trabalhadas. Teve o ciclo do ouro, o ciclo da cana-de-açúcar. Então, é muita riqueza, é muita diversidade para contar. Então, são 12 capítulos e aí a gente realmente conta essa história, não cronológica, mas apresentando a partir desses blocos que têm temas específicos, que estão diretamente ligados aos temas que a Unesco olhou e entendeu a importância de transformar essa região em patrimônio mundial. E além de falar sobre a cultura e a biodiversidade, também tem uma ação socioeducativa para as pessoas mais jovens, os jovens, as crianças, para ser usado também em escolas. Exatamente. A editora tem um trabalho grande com relação à promoção do patrimônio cultural. As nossas publicações todas têm esse viés. Então, assim, a partir do tema que a gente escolhe para publicar um livro, a gente também desenvolve uma ação educativa pensando que esses professores vão ser multiplicadores e esses estudantes são as pessoas que a gente também precisa alcançar para que, de fato, esses patrimônios tenham continuidade, possam ser preservados. Enfim, e também está diretamente ligado à nossa... Como é um livro que tem um incentivo fiscal, ele é patrocinado pela Enel, via Lei Estadual de Científico à Cultura, da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Então, isso também é uma ferramenta importante. Existe a contrapartida social, que são essas ações que também valorizam quem está na ponta, não só quem vai comprar o livro, mas criar um amplo acesso ao produto, não só para... o livro vai ser distribuído para várias bibliotecas do Estado, daquela região. Então, assim, tem todo esse trabalho também de formação e de trazer o conteúdo para um acesso maior às pessoas, né? Uma ação importantíssima, né, Vicente? Falar só um pouquinho sobre a diversidade e a cultura daquela região. Será, como ele disse anteriormente, será distribuído para várias bibliotecas, uma ação muito importante. E quem quiser adquirir esse livro, como é que faz? Então, o livro está nas melhores livrarias da cidade, também está no site da editora, editoraquereres.com, pode comprar online, na Livraria das Marés, em Paraty, enfim. Então, está sendo distribuído aí, agora também chegando em São Paulo e, aos poucos, todo o Brasil. Muito obrigado pela participação, Luiz. Uma história riquíssima de cultura, de biodiversidade dessas duas regiões tão lindas, destinos turísticos de muitas pessoas ao redor do mundo, né? Não só do Rio de Janeiro e de outros estados, mas ao redor do mundo. Vicente, voltamos com você no estúdio. É, realmente é uma região, assim, inspiradora, a Costa Verde, principalmente Paraty, que é uma cidade linda, histórica, né? Muito obrigado aí, PV, agradece ao Luiz pela entrevista. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. O cantor e compositor Gilberto Gil receberá hoje o título de doutor honoris causa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A cerimônia de entrega da honraria será no Teatro Odilo Costa Filho, no campus Maracanã, da UERJ, às 5 da tarde. A proposta de tornar o ex-ministro da Cultura, doutor honoris causa da Universidade, partiu do Centro de Educação e Humanidades da UERJ e foi aprovado pelo Conselho Universitário em fevereiro deste ano. O título é a honraria mais importante concedida pelo UERJ, destinada a personalidades que tenham se destacado por sua contribuição à cultura, à educação e à humanidade. Após dez meses fechada para obras e intervenções, a Biblioteca Manuel Inácio da Silva Varengue, em Campo Grande, na Zona Oeste, foi reinaugurada de cara nove e passou a integrar o programa Bibliotecas do Amanhã. Com espaços novos e mobiliário adequado, a biblioteca poderá atender a um público mais diverso, com a implementação do programa educativo, oficinas, atividades, palestras e cursos. O novo espaço conta com cerca de 9 mil títulos no acervo. A primeira autora, infanto-juvenil quilombola brasileira, Pituca Nirobe, é a gestora da unidade e quer ampliar os conhecimentos e saberes étnicos a partir da perspectiva de personagens quilombolas. Conhecida como a terra do tomate, Patide Alferes pode vir a ser, em breve, a terra do tomate orgânico. Em 2023, a Ematé Rio registrou que o cultivo protegido, a plantação feita em estufas, gerou 1.800 toneladas de tomates na cidade. Teresópolis e Nova Friburgo são os outros municípios que mais utilizam o sistema de cultivo protegido, fomentado pelo governo do estado com uma linha de crédito de juros de 2% ao ano. Diferente do sistema céu aberto, a agricultura em estufas permite a redução do uso de agrotóxicos, queda no consumo de água e garante maior qualidade ao produto. Pequenos agricultores são os mais beneficiados e indicam um futuro promissor para a cultura familiar patiense. Eu sou produtor há 10 anos em cultivo protegido. Aqui eu produzo duas variedades de tomate, sendo que aqui eu tenho cinco modos de estufa, sendo que um por ano é destinado para sweet grape e quatro para italiano. E nessa estufa de sweet grape, eu consigo produzir aqui, dando tudo certo, tudo correndo bem, em torno de 21 mil quilos a 25 mil quilos de tomate por ano. E na de italiano, eu consigo produzir em torno de 1.300 caixas a 1.500 caixas de tomate por ciclo, sendo que no italiano eu consigo tirar dois ciclos por ano. Veja agora os projetos que serão discutidos nesta terça-feira no plenário, com transmissão ao vivo da TV Alerja, a partir das três da tarde. Em segunda discussão, o projeto da deputada Marta Rocha, que obriga as concessionárias responsáveis por rodovias no Estado a aceitarem o pagamento do pedágio com PIX. Também em segunda discussão, uma proposta dos deputados Carlinhos do BNH e Índia Armelal, que proíbe a venda de bebidas em recipientes de vidro no entorno dos estádios em dias de jogos. Ainda na pauta, um projeto da deputada Renata Souza, que inclui no regimento interno da ALERJ a previsão de licença maternidade e paternidade para os parlamentares. Em primeira discussão, uma proposta do deputado Carlos Macedo, que altera a lei que criou o programa Condomínio Seguro, para garantir que os moradores também recebam instruções sobre procedimentos de prevenção de acidentes e ocorrências de segurança patrimonial. Na pauta, um projeto da deputada Tia Ju, que obriga a divulgação de cartazes nas dependências de unidades do SUS e conveniadas, informando sobre o direito garantido por lei às mulheres mastectomizadas para a realização de cirurgia plástica de reconstrução, além da micropigmentação dos mamilos e fisioterapia de reabilitação. Em primeira discussão, uma proposta do deputado Vinícius Cozolino, que cria a política estadual de prevenção ao abandono e evasão de cursos técnicos em universidades. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Aqui na tela, vemos Niterói, que está com sol, 23 graus, céu limpo, Japeri, está nublado, 22 graus, Nova Iguaçu está com sol, 21 graus, céu limpo, e Magé, tempo nublado, 23 graus, nuvens dispersas. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro, você vê imagens aí do pão de açúcar, o dia amanheceu com sol, e deve ter aumento de nuvens durante a tarde, mas não há previsão de chuva. Nesse momento faz 23 graus, a máxima para hoje deve chegar aos 33 graus, bastante calor para essa época do ano. Obrigado aí, Luiz Augusto, pelas belas imagens. O Bom Dia Alerja termina aqui, e se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail, tvalerja, arroba, alerja.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã! Legenda Adriana Zanotto